Fala, amores da minha vida, razões do meu viver, o meu maior orgulho Queria agradecer, vossas senhorias, pelo apoio com os gosteis nos últimos vídeos E ajudando demais o canal Se for possível, continue deixando aquele likezinho cheiroso O YouTube tá sempre à espreita Eu vou te matar Agora sim, vambora pro vídeo Beijo, mwah Esse conteúdo é gravado em itir.live De segunda a sexta, a partir das duas da tarde Alguizuna, resuma-se em uma frase em nove caracteres É... é... o jogo Foda Ah, o que a gente tem que fazer? Ajude a mover as caixas pras salas... Ah, a gente é uma empresa de mudança Na moral, acabei de ser demitido um trabalho assim, porra Tem uma caixa em cima, velho Vamos levar lá, vai Isso aqui é pra cozinha, é aqui a casa, né? É, a gente tá estacionado aqui, né? Bom, se a gente vai botar na casa da frente, estacionando o vizinho, é sacanagem, né? Aqui é a sala, aqui é a sala Aqui, ó, vou botar aqui na cozinha Ah, aqui é a cozinha também, aqui, ó Dá licença, Heitor, obrigado Boleza, mas mole que é o pau do Heitor O que é isso? O que é isso? Um pinto forte Conceito aberto Mano, por que que botaram o negócio do banheiro na sala? Quem foi que fez isso? Acho que foi o Pedro Tá explicado porque ele foi demitido, né, Heitor? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Clientes e funcionários ficaram presos Chamaram a sua ajuda E a sua missão é extinguir o incêndio e salvar todas as pessoas que estão dentro do local Fudeu, hein? Fudeu de vez! Cadê? Cadê o incêndio? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ih, então vamos lá Leva o caminho, leva o caminho Vamos dirigir o Churras, vai Vou pegar a sua bundinha aqui Aí, pronto, perfeito Aqui, eu dirijo Pronto, vambora Tá bem, Pedro? Ai, segura Ai Tô maluco do que eu pensei, velho Calma, chega a pizzaria Meu Deus do céu, cara Isso aqui escorrega muito, mano É, tá chovendo Escorrega muito o carro, velho Ah, pra que apagar o fogo se tá chovendo? E muito sexo Não tá chovendo não, eu Peraí, tinha uma capivara transando em cima da casa Que isso? Ah, não tá chovendo, Heitor quebrou o negócio Eu quebrei o hidrante, mano Vem cá, senhora, aqui, ó Galera, acabou Leva pra onde? Leva pra onde? Leva pra onde aqui o senhor, mano? Tô resgatando um aqui, calma Não, não, pera, não sou eu não, calma Me salta Tá fogo aqui, tá fogo É só jogar a pessoa, é só jogar a pessoa do segundo andar, boa Pronto, joguei, ae A gente trouxe instintor, galera Tem aqui embaixo, tem aqui embaixo Aí, ó, o Churras conseguiu Tem mais fogo ainda, tem mais fogo ainda Ó, lá fora, lá fora, lá fora Aqui, ó, aqui, nas frocs Nas frocs, mano Usar o ventilador aqui, ó, pra poder apagar o fogo Não funciona assim, mano O ventilador fácil de espalhar mais o fogo What the fuck? Tá piorando, tá comendo Ah, eu acho que é ruim Eu acho que deveria ser o caminhão cuidante Mas a gente já tá terminando esse serviço, muito bom E vacui as pessoas, já evacuamos, ué Tem vacui as pessoas, tem que botar aqui, ó Cadê as outras pessoas? Eu tô tentando sequestrar elas aqui, vai tá difícil Se não sou eu nessa equipe, viu? Cadê? Cadê a outra? Ô, monique Vou botar um trabalhador brasileiro aqui, véi Ai, ai Eu ia sequestrar elas, mas ele não conseguiu, cara Ae, aí, aí, ó Meu amor Eu nem vi que tinha uma pessoa na minha frente Tá parecendo o João Frango, véi Meu amigo, Cadu Problema do sistema de saneamento da cidade Causar entupimentos nas tubulações Criando uma ameaça de inulação e desconforto para os residentes Atribuindo a você a tarefa de limpar as tubulações E restaurar o funcionamento normal do sistema de saneamento É isso, vamos lá Olha isso, olha isso E aí, galera, o que tem que fazer agora? Tem que desentupir Ok, mano, eu tô indo lá em cima aqui, peraí Tá certo, tá lá pra cá, na verdade Então Não, mas eu vou ver se tem negócio pra poder abrir a porta, né? Peraí, 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 peraí Ah, dá pra puxar É, tem a marcação no chão aqui, ó Como você é forte É, aí podia botar o... podia botar o carro Quem que é carona aí? Eita, peraí Não, caminhão Calma aí, calma Caminhão não vai ter não, moço Entra assim, ó lá Eu vou nadando, pô, seu tubarão, véi Vai, meu patrão, vale Tem certeza que era isso que a gente tinha que fazer Não faço ideia, mas o Pedro que tá ali na frente Calma, eu caí do volante, eu sofri um acidente, eu fui ejetado Ai Tem que subir de novo Puxa, joga a minha budinha pra cima Calma Pega por baixo, isso, é isso Papão, hein Vai, menino, vai Foi Vai, foi Gente, eu tô feliz Opa, obrigado Sala de controlo, sala de controlo Aí, tá ali em cima, hein, pô Aí O que é isso, tem um rato aqui Como é que nós, sobe lá O tatuí, pô O tatuí Ah, o menino é escaladeiro, né, mano Calma O meu bracinho não tá pegando ali, não tá chegando ali Me dá um totózinho aqui na minha bunda Ai, que delícia Solta meu pé, Chus Vai, vai, Pedro, vai Solta meu pé Vai, Pedro, apõe moral, mano, apõe moral Peraí, galera, fica assim, calma, calma, calma Fica assim, fica assim, fica assim Escala eu, escala eu Eu vou escalar os dois, vai lá, Chus Segura aí, segura Vai Ai, o cu do Kizuna tá na minha cara Calma Que isso? Deixa eu fazer isso aqui O rabinho, pô Olha lá, isso, perfeito Calma, calma Como que isso aconteceu, velho? Aê, subi Eu, Chus, acaba caindo, velho Vida longa o rei Acho que já foi, né Eu consegui apertar ali Deixa eu ver se assim daria pra fazer Ah, assim daria Que isso, correteza, tá muito forte A correteza? Tá caindo o esgoto, mano Abriu a porta aqui, senhor Caralho, velho Vou abrir, meu patrão Tô seguro, galera Pronto, vamos adentrar Aí, pronto Que isso? Quem disse que ali não voa, caralho? Isso aqui é pra baixo Ah, nossa Aqui é fácil, aqui é fácil Eu acho que vai ter que ir ali, ó Peraí, primeiro Tem outra porta ali É fácil, é fácil Fá Toma Toma Eu tenho que abrir ou fechar, gente? É sempre o contrário Aperta aí, aperta aí, aperta aí Ô, Kizuno, é pra abrir ou é pra fechar? Pra jogar bola, não sei qual que é daí Aqui, pra jogar bola no negócio ali Manda reto aí, Kizuno O azul, azul, azul Nossa senhora, velho É o branco, é o branco Tem sentido o contrário Puta que pariu Como é que passa aqui agora? Branco Ô, Pedro Quando eu cheguei tava assim já Agora o azul Você quebrou o negócio aí? Não Eu cheguei tava assim, tu acredita? Quebrou? Ah, sim, sim Como que arruma? Deixa eu ver, calma aí Amarelo Deixa eu ver, esse aqui tá meio quebrado Analisa aí, analisa aí Pelo que eu tô vendo, realmente quebrou É um texto roxo na televisão aqui Pelo que eu posso analisar aqui De fato, tá quebrado Tá, peraí É o laranja Vou tentar conservar Laranja Mano, o estagiário tá bem Agora o amarelo O azul de novo Tô na galinha caindo lento, velho Chapadaço O cara é mesmo o João Frango, velho Me ajuda aqui, calma Jovem o Cadu Pertei o branco Ai, ai, velho Ah, ele faz na diagonal Eu acho que não dá pra encaixar de novo Agora não dá mesmo, eu tô meio longe Calma aí Vocês conseguiram alguma coisa aí? Laranja Vou jogar pra você e você pega, Heitor Tá, eu vou pegar aqui Calma, vou começar Isso, agora aperta o... Boa força, mano Calma, meus braços não tão muito treinados Sobe, sobe Agora é só seguir o resto da vida Pega, pega Calma, vou pegar Calma, deixa eu primeiro grudar aqui Aêêê Ah, o que a gente já fez Pronto, pegou, pegou Pegou, segurou Ah, tá, deixa eu ver Já deu aí Tem que virar o Kizuna, vem aqui ó. Ah não! Eu acho que esse ali é depois o Kizuna. Eu acho que a gente já fez. Calma, calma Kizuna, calma Kizuna. Vamos voltar lá. É que eu acho que é a válvula que o Heitor quebrou. Não quebrei nada não, não quebrei nada não. Já tava assim quando eu cheguei. Como é que é só descer aqui? Ascou, né Kizuna? Vai pra cá mesmo. Gente, eu achei uma costaninha aqui. Vocês estão afim? Gente, calma aí. Eu não sei onde vocês estão, eu tô preso aqui ainda. Ai, é líquido aqui ó. Ai, eu tô preso aqui no pé. Ai, foi. Ai, ai, minha coluna. Vamos embora. Uiii. Ah, pelo amor de Deus, respeita aqui mano. Por que a gente tá dentro de um tubo, velho? Ah, voltando pra cá. Eu acho que ele vai voltar lá pra normal. Vamos lá pra fábrica lá, aí não precisa voltar com ele. É eu que volto. Pronto. Ah, então clica aí. Ah, voltou. Olha que topzinho o jogo, velho. Muito topzinho, velho. Ai, ai. Muito maneiro, muito maneiro, velho. Deu pra dar boas ali, o peito caindo agora e acabou comigo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti